Olá, aqui é o Denilson e hoje eu tenho uma estratégia para você aprender vocabulário e não esquecer. Esse é um problema que afeta muita gente. Com certeza quem começa a estudar inglês sempre sente aquela dificuldade de aprender palavras novas e aprender vocabulário é fundamental sem uma base boa de vocabulário. Dificilmente você vai muito longe do inglês, então a sua preocupação deve ser sempre em construir uma base sólida de vocabulário, mas ao mesmo tempo isso parece muito difícil para muitas pessoas. Elas têm a sensação de dificuldade. Muitos relatam o seguinte, que estão estudando, olham uma determinada palavra no dicionário e lá na frente esbarra com a palavra de novo, encontra com a palavra e aí tem dificuldade de lembrar, não lembra e tem aquela sensação, nossa, acabei de olhar essa palavra no dicionário, olhei a duas páginas atrás, por exemplo, e não consigo encontrar ou lembrar a palavra. Então isso é realmente muito comum. Então a primeira coisa, não se culpe por isso, isso é comum, é normal, faz parte do processo de aprendizagem, mas tem uma coisa que você pode fazer que vai ajudar. E a questão é a seguinte, você, normalmente quando você vê uma palavra nova, você deve focar mais no significado da palavra e não procurar associar essa palavra nova com a palavra em português que seria a sua tradução equivalente. Então o que eu quero dizer com isso? Se você está estudando e você encontra a palavra dog, ok? Então você olha no dicionário dog e você vai lá e vê que é cachorro. Então ao invés de você continuar pensando na relação dog da palavra dog com a palavra cachorro, você vai fazer o seguinte, pense na palavra dog e no animal, que é o conceito, é a imagem daquela palavra. Então a mesma coisa vale para outros objetos. se você pensar em car, então car, esqueça a palavra carro, faça esse exercício mental, car e pense no carro em si, ok? E a mesma coisa para conceitos. Então se você vê o adjetivo como beautiful, ok? Não é algo palpável, é um adjetivo, mas dá para você pensar no conceito do que é beautiful. Então se você foi ao dicionário e olhou lá que é belo, bonito, pense imediatamente nesse conceito. Pense em algo belo, em algo bonito, ou alguém que seja belo ou bonito. Então você tem sempre que associar ao conceito. Ah, então isso significaria que você não pode usar material bilingue em inglês, português? Claro que não, você pode sim usar material bilingue. Pode ser dicionário em inglês e português, pode ser flashcards, se você estiver estudando com flashcards, pode ser também. A questão é o que você vai fazer depois que você olhar essa informação. Então se você consulta um dicionário em inglês e português, o português é só o caminho que vai te direcionar até o significado. Uma vez que você chegou ao significado, não tem necessidade de manter essa relação de comparação da palavra em inglês com a palavra em português. Então evite essa comparação palavra em inglês com palavra em português. Ok? Tem que ser palavra em inglês e conceito. Use o termo em português somente como atalho. Ok? Ele é um atalho que vai conduzir você até o significado da palavra. Uma vez que você tem o significado, pense no significado. Ok? Bem, e se você quer estudar inglês de uma forma diferente, você pode fazer o download do meu guia de estudos. É um guia que traz para você sete passos de como estudar inglês de uma forma diferente, de uma forma bastante divertida e eficiente. O download do guia é gratuito. Basta você procurar o link para download aqui em cima do vídeo ou aqui embaixo e fazer o download e receber o guia e começar a colocar em prática as dicas do guia. Ok? Bem, então é isso. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.